O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou a distância, a distância, mas parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que foi, parabenizando pela vitória, disse que admirava e teve um gesto de coragem, ao se safar aí de duas tentativas de assassinato, e está aberto a abrir, reabrir, na verdade, as relações entre Rússia e Estados Unidos. Ele falou que ele está aberto aí, esperando. O presidente eleito dos Estados Unidos, que vai ser agora o futuro presidente a partir do 1º de janeiro de 2025, Donald Trump, disse que ainda não recebeu a ligação do Putin, mas que está aguardando isso, vai acontecer no futuro, sim. Os dois políticos dos dois países já demonstraram ao longo do tempo a admiração pelo outro e tal, mas isso gera uma preocupação, principalmente do ponto de vista da Ucrânia, por conta de Volodymyr Zelensky. O Putin chegou a falar em campanha eleitoral, e ele falou isso, inclusive, no debate político que ele teve com a Kamala Harris, há alguns meses atrás, que ele acabaria com essa guerra com alguns telefonemas. Ele ligaria para o Putin, ligaria para o Zelensky e acabaria com alguns telefonemas. Mas ele também não se mostrou nem um pouco hostil, ou em oposição à política do Vladimir Putin, ao mesmo tempo que ele chegou a afirmar, ao longo desse tempo, que inclusive os Estados Unidos deveria reduzir a ajuda militar de custos para a Ucrânia. E hoje, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele chegou a falar, ele já tem afirmado isso já faz tempo, não é de agora, mas hoje ele voltou a afirmar, porque a gente ainda vive aquele resquício da eleição, da vitória de Donald Trump, isso aí vai durar por muito tempo ainda, durante... A gente nem começou o mandato ainda, né? Nem começou o mandato do Trump ainda. Mas o Zelensky falou que não há concessões para a Rússia, que a Rússia representa uma ameaça para a Ucrânia, e não há nenhum tipo de concessão, que essa guerra, ele já afirmou, inclusive, que essa guerra só termina quando o presidente da Rússia não for mais o Putin e que os territórios sejam devolvidos para a Ucrânia. E aí, como é que fica? É isso que eu quero saber, deixa aqui nos comentários como é que fica. Porque uma coisa é você falar, tem um discurso, a gente tem que ver na prática como é que isso vai acontecer. Ainda não dá para você chegar lá e afirmar o que vai acontecer, não dá para afirmar que o Putin vai falar, acabou a guerra. Não é assim que funcionam as coisas. Mas o que será que vai acontecer a partir de agora? Será que os Estados Unidos vai... a Rússia vai restabelecer relações diplomáticas, de fato, com os Estados Unidos? Essas relações, elas terminaram a partir do momento que a gente começou a guerra da Ucrânia em Rússia. Rússia e Ucrânia. Lembrando que o Joe Biden, presidente atual dos Estados Unidos com a sua vice Kamala Harris, são opositores à Rússia de Vladimir Putin e não tem conversa. Não existe diálogo entre Estados Unidos e Rússia na atualidade. Parece que há um muro, há uma proteção entre os dois e não tem diálogo. O Joe Biden e a Kamala Harris apoiam a Ucrânia e pronto. Só que com o Donald Trump no poder, isso pode mudar, isso pode mudar, as relações podem mudar, mas a gente tem que aguardar. Não sou o cara da bola de cristal para trazer para vocês aqui, mas eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, porque a gente vai analisando, vai informando. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para saber, para a gente ver análises, para ver o que vocês acham em relação a isso. Você acha que isso vai acontecer de fato, esse retorno das relações diplomáticas? Será que Zelensky agora vai ficar isolado? É isso que eu quero saber. Eu tinha falado isso já há um bom tempo, mas vamos lá. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!